Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje o tema nosso será escravidão e liberdade Contamos para estar conosco Gisela e Roseli Escravidão e liberdade O tema é muito importante Gisela, o que é ser livre e o que é ser escravo? Dona Nena, quanto a escravidão a gente até entende bastante Porque nós de uma certa forma somos escravos de alguma coisa ou de alguém Mas a liberdade é complicada, é filosófico o conceito Não é mais o que a gente sabe até da doutrina espírita O que é ser livre? É ter o domínio do seu livre-arbítrio Poder fazer aquilo que se determina ou que se deseja fazer De forma absoluta ou relativa, depende E quanto a escravidão, é ser dominado, é não poder fazer uso da vontade É ser dominado por alguém ou por alguma coisa Ou por algum conceito ou por alguma ilusão Nós temos exemplos, como eu falei Falar de escravidão é mais fácil a gente compreender Nós temos dentro da doutrina Por exemplo, os casos de obsessão Em que a pessoa fica escravizada Ela perde a prática da sua vontade E na nossa sociedade nós temos casos de escravidão Tanto do trabalho escravo Que nós temos É muito comum isso E não é só no Brasil Mas é muito comum no Brasil Mas nós também temos situações em que um escraviza o outro Para explorar a força de trabalho Para iludir, para enganar E mantém aquele outro inerte, sem força, de vontade Sem seguir aquilo que deseja fazer Bom, você enumerou diversos itens Que nós somos escravos Parece que nós somos escravos da própria existência Escravos muitas vezes até ilusão do dinheiro Então, escravos de, como você disse É filosófico Nós falamos em escravatura, por exemplo É escravizar o ser humano ou outro A liberdade é indispensável para alcançarmos a felicidade Agora, a escravidão de um ser para outro ser Mas a felicidade, se não tem ninguém que nos escravize E nós nos escravizamos do próprio sentimento Não é também uma escravidão? Então, a escravidão e a liberdade Está muito voltada e muito focada No nosso íntimo, no nosso interior Então, falou-se em felicidade A felicidade, ela vem do nosso estado de espírito Se nós temos um espírito onde nós nos sentimos livre E a liberdade, ela está diretamente relacionada ao pensamento A nossa consciência Então, quanto mais consciência nós temos Do nosso dever, da nossa obrigação Da nossa responsabilidade Mais felizes nós vamos ser Porque nós estamos condizentes com aquilo Com o nosso dever, com as nossas obrigações Nós, praticamente todos somos escravos Liberdade absoluta não existe Não existe Por quê? Porque nós dependemos uns dos outros Não é verdade? É, pois, e até assim Tem muita gente que tem toda a liberdade E a liberdade é livre e não é feliz Não é feliz Não é feliz por quê? Porque essa liberdade interior Ela vem desse nível de consciência e responsabilidade Então, às vezes as pessoas entendem liberdade como Eu posso fazer o que eu quero Eu posso fazer o que eu desejo E não é bem assim Porque ela precisa pensar no próximo, no outro Ela tem liberdade, mas o outro também tem liberdade E essa liberdade do outro é que vai tolher a liberdade dela Então, é um limite, esse é o limite Então, a pessoa que se julga infeliz Porque não pode fazer o que ela quer Ela precisa tomar essa consciência de se ela pode ou não pode Qual é o dever e qual é o limite que ela tem Gisela, o Brasil já se libertou espiritualmente Do seu passado de escravidão Dona Nena, então, é uma das manchas que nós temos Na nossa história espiritual, digamos Não se libertou E nós temos até hoje as sequelas do período da escravatura Que foi um período muito triste para nós Nós temos a prática espírita Quantos são os espíritos que vem até as casas espíritas Em busca de socorro Encarnados e desencarnados Com sequelas do período da escravidão Tenham sido algozes ou tenham sido vítimas Então, nós não podemos dizer E pelo que a gente observa O sofrimento em que eles ainda se encontram Vai demorar muito É porque é muito pouco, é recente Exato, é uma encarnação, Dona Nena É recente Em média, é uma encarnação Está entre esse período e agora Claro Então, realmente, nós temos exemplos Cotidianamente Vêm esses irmãos que sofrem muito Vão reencarnar com sequelas E nós temos, batendo na casa espírita Da sua experiência, a senhora pode comprovar isso Quantos que vêm com essas sequelas Vindas da escravatura? Porque nesse período Se gerou muito ódio Então, é muito desejo de vingança Esse ódio e o desejo de vingança É que provocam esses quadros obsessivos Agora eu vou fazer uma pergunta Primeiro para uma A mesma pergunta para você Como analisar a libertação dos escravos na nossa história? Começa a coisa Você primeiro Como analisar a libertação? A escravidão, nós sabemos Era interesse financeiro de Portugal Nós éramos uma colônia Era o egoísmo, o dinheiro Mas como analisar a libertação? Como e quando? A libertação é um progresso Nós sabemos que é A lei do progresso é uma lei natural Então, a libertação da escravatura Foi a mensagem que nós tivemos para Ninguém pode, o ser humano Não pode dominar o outro ser humano Ao seu bel prazer E de acordo com as suas necessidades E os seus objetivos E os seus fins Que são fins sempre relacionados Com os seus próprios desejos Isso é egoísmo Então, quando vem a liberdade A libertação da escravatura Essa é uma mensagem Que povo, vocês têm que evoluir Então, o Brasil ainda estava com a escravatura E os países da Europa já tinham se libertado Desse momento Desse momento, dessa fase Nesse sentido Eles estavam mais avançados A Roseli está falando que eles estavam mais avançados Nesse aspecto Mas Portugal é que escravizou o Brasil E o Brasil é que mostra a Europa Um povo mais civilizado Escravidão aqui não Chega Como analisar que tenha sido o Brasil? Há uma frase curiosa Que o pai de Dom Pedro diz Se tivermos que nos separar De Portugal Que seja por nós Não por esses bandidos Então, eles também estavam Nessa visão espiritual já? Então, dona Nena Houve muitos erros Na nossa libertação dos escravos E, certamente, em todos os países Em que o processo ocorreu Foi diferente De acordo com a cultura As pressões econômicas e tudo Na verdade, a Inglaterra queria entrar No mercado brasileiro para vender E não ia vender para escravos, não é? Mas sempre foi uma coisa forçada Assim, meio que imposta Porque se fosse deixar por conta Das pessoas Simplesmente não sairia Não sairia, claro Houve falhas A lei do sexagenário foi horrorosa A lei do ventre livre foi pior É, foi Então, foram situações Foram trancos e barrancos Para a coisa sair E deixou um vácuo muito grande Uma situação muito complicada Mas, ainda assim, foi muito positivo Como você estava dizendo E ficou uma situação complicada Porque eles foram libertos Mas, e aí? Eles não tinham Era uma força de trabalho E quem iria empregá-los? Porque aqueles que escravizavam Eles até tomaram a posição Não vamos dar trabalho a ninguém Porque não dando trabalho Eles vão se submeter As nossas vontades Exatamente, eles estavam sem Que é, continuava a escravidão Sem profissão Sem terra Sem nada Exatamente Aí nós temos uma parte Da origem da violência Que nós temos até hoje Sem dúvida Quando a senhora disse Sem dúvida Das sequelas da escravidão Aqueles escravos libertos Eles não tinham o que fazer E foram se situar Nas periferias da cidade Exatamente Nos morros, né? Foram aí Foram comendo as comunidades Quer dizer que a responsabilidade Mesmo daquele Que libertou seu escravo E não ter tido Cuidado de ampará-lo Aquele que dedicou A vida toda por ele Também assumiu um carma Muito, dona Nena Muito Um compromisso muito grande Porque, veja Para o proprietário do escravo E o escravo Por conta das leis internacionais Ele foi se tornando Uma mercadoria de valor De valor Então ele se sentiu Ele foi Muitos foram indenizados Pela coroa E tudo Pelo Estado Mas aqueles escravos Que estavam sob sua tutela É A tutela, não é? Eles mereciam um destino melhor Sem dúvida Agora, o que aconteceu? Você falou da força de trabalho Aí veio outro tipo de escravos Que foram os italianos Vieram, acredita Os imigrantes Os imigrantes Vieram Os números variam, né? Há quem diga que Bom, os números que a gente encontra São de 800 mil Até 2 milhões Imigrantes italianos Que vieram substituir essa força E era trabalho escravo também Era trabalho escravo Da mesma forma Da mesma forma É a natureza humana, né? Dona Nena É a lei do mais forte É o egoísmo, né? É a ignorância É a ignorância É a lei do mais forte Aqui Como seres humanos Agora, o que é liberdade? Como lei divina Porque a lei da escravidão Era o forte sobre o fraco E a lei divina? A lei divina é o livre-arbítrio A lei divina mostra que todos nós temos a liberdade de pensamento O pensamento, ele é extensivo Ninguém tem a possibilidade de dominar o nosso próprio pensamento Nós podemos pensar de formas diferentes Eu posso ser tolhido no como fazer e como realizar as coisas Mas no meu pensamento, ninguém pode dominá-lo Eu domino a minha Então, essa é a tal da liberdade de consciência Vocês estão falando, por exemplo, em liberdade Mas a própria religião Ela podava a liberdade de pensar Escravos da religião E ela tinha, a igreja tinha A igreja tinha os seus escravos Não vamos atirar pedra na igreja Porque nós íamos de estar lá Nós íamos de estar lá Estávamos lá Por isso que o estudo e o conhecimento E o desenvolvimento da inteligência É fundamental Porque quanto mais você desenvolve Através do conhecimento e inteligência Mais nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade De raciocinar logicamente De discernir E aí nós não incorremos nesse erro Você até sabe que você pode estar sendo escravizado E não tem a menor condição de se libertar do dominador Mas essa liberdade interior De consciência Isso traz uma paz de espírito Que não leva à violência Como nós estávamos falando Você tem até uma aceitação melhor dessa situação Você tem uma aceitação melhor dessa condição Você não se revolta contra o dominador E isso vai burilando esse seu lado moral Esse seu lado espiritual Você vai aprendendo esses valores todos que vão nos elevar Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida É possível ser absolutamente livre? Impossível, dona Nena A não ser que a gente viva sozinho lá na lua Até porque hoje já... Você mesmo precisa da lua É então, vai precisar de oxigênio e outras coisas Não é, dona Nena A nossa evolução depende disso Do contato de um com o outro Porque ninguém é capaz de fazer tudo Tudo o que precisa Então, e desde que existam Um e mais um Se tiverem duas pessoas A lista tem limites a serem respeitados O limite de um termina A liberdade de um termina na liberdade do outro O direito de um termina no direito do outro Então é... E aí que isso nos obriga a nos suportarmos E aprendermos juntos, dona Nena Olha que coisa maravilhosa que é Nós temos Nós temos que viver assim Juntos O ser humano é um ser social por excelência E ainda é o melhor que há para nós É a convivência É o modelo É o exemplo Você se espelha no erro do outro Ou no acerto do outro Então você tem o espelho no outro E esse modelo é que vai te organizando Você vai se organizando Não é só assim Pela companhia, né, Rose? Mas você imagina a ciência Se as pessoas fossem dispersas Ou como foi na época do princípio da civilização A ciência não desenvolveria Jamais Nós não seríamos no conforto Jamais Tem coisas, tem problemas Sim, tem Tem desvios, tem Mas a soma geral da coisa É o aprendizado É muito positivo É um aprendizado Há tanta gente que se diz liberal Mas são tão controladoras da liberdade de ação Em seus lares, por exemplo Ou numa firma Por que isso acontece? Se sabem que a liberdade é importante Por exemplo, em qualquer instituição É o mais forte É tolhendo Mais fraco Por que isso acontece? Até na criança Pela característica do espírito ainda imaturo Do espírito em evolução Porque se aquele ser Se aquele espírito tem essa noção E tem essa consciência Da necessidade do respeito à liberdade do outro Mesmo que por instinto Ele tenha essa vontade de ter o domínio Ele vai se controlando Ele vai se exercitando E ele vai deixando o outro também exercitar a sua própria liberdade Então é pela inferioridade ainda do próprio ser humano Há pessoas que estão então destinadas a serem escravas umas das outras? Dona Nena, então A lei Se é mais fraca Todos têm direito E quando a gente vê lá no livro dos espíritos A orientação que os espíritos nos dão É maravilhosa Aquele que é mais forte É o que é mais inteligente Ele tem obrigação De orientar De educar De auxiliar aquele que é menos forte Menos inteligente Essa é a lei Agora existem situações kármicas mesmo Em que as pessoas vêm Numa condição de ser dominado Agora o dominador É que tem mais responsabilidade Diante de Deus Ele tem que entender que ele é um tutor E que ele tem que colaborar com o outro E o outro não se sentir humilhado por estar sendo tutelado Ele tem que entender que ainda não é a hora dele O Emmanuel fala uma coisa muito interessante Que para nós Primeiro, antes de sermos livres Nós precisamos aprender a obedecer Então são fases necessárias para o aprimoramento Mas a lei é assim Todos nós temos o direito à liberdade Ninguém obrigatoriamente vem para ser escravo Você trouxe uma coisa importante Eu estava lembrando Por exemplo, um espírito que vem com uma deficiência intelectual Ou que vem com um autismo Ou que vem com algum problema mental Onde ele necessita Que você falou dos problemas kármicos Ele necessita do mais forte para ampará-lo Se ele não tiver o mais forte Jamais para ser explorado Mas para ensiná-lo Imagine como esse espírito Não se sente Porque é compromisso do passado Sem dúvida nenhuma Talvez ele não tivesse Feito bom uso da sua inteligência Numa encarnação anterior E nessa ele vem aprisionado realmente com essa dificuldade Mas se não tiver o mais forte na família Que o ampare, que o ajude Ele não terá a possibilidade de crescer Vocês falando sobre essa liberdade Do mais inteligente De poder ajudar Na história nós temos Muitas maneiras na conquista das guerras Que conquistaram povos mais poderosos Como por exemplo Roma e Grécia Roma fez muito escravo grego Mas ela se enriqueceu com a cultura dos gregos É uma troca Era um conceito diferente Aquela questão da Se é feliz, sendo escravo Os gregos eram preceptores Eles eram tão inteligentes Tão intelectuais Eles eram uma história Na verdade eram um domínio Uma escravidão meio relativa Quem estava escravizando quem ali Né, dona Neira? Quem escravizava quem? Um apresado mútuo Exato Porque Sêneca foi de Nero Ele foi o preceptor de Nero Ele era um escravo Era Era obrigado a fazer Quantos egípcios também não foram levados Para serem escravos? Escravos Tinha uma cultura Então, na verdade Os romanos dominaram pela força E eles acabam E os gregos pela inteligência Olha, nós estamos falando da escravatura no Brasil Quantas pessoas que trabalhavam na casa dos senhores As amas de leite Elas foram adquirindo e levando essa sensibilidade E transformando muitas pessoas, muitas mulheres, muitos jovens Levando essa sensibilidade onde essa liberdade tinha que se fazer presente Começou a ser curtida ali, né? Partida nisso Porque elas moram Que apesar de serem escravas Elas tinham uma doação interior Elas tinham amor Elas tinham afetividade Então, isso é uma Não geral Mas isso foi uma semente Vamos dizer assim E com essa semente Esse pensamento vai mudando É natural Nas nações em comum Cultural Cercear a liberdade das mulheres Também podemos analisar O mal Da mesma forma Por exemplo É uma escravidão da mulher Essa parte de cultura Dona Nena, então Se a gente falar de escravidão Nesse sentido De cercear a liberdade De não deixar ser livre Existem países Em que as mulheres Não podem nem conversar com um homem Se ela não estiver com o marido Aliás, mesmo com o marido Não pode conversar com outra pessoa Isso já é um extremo Mas se a gente analisar com calma A gente vai ver Que de alguma forma A mulher é cerceada Em todos os lugares do mundo Que vem de uma cultura nossa Do lado ocidental Muito da cultura Religiosa Do machismo Que tem a nossa origem Nos tempos bíblicos Não é? Mas a mulher De uma forma ou de outra Ela sempre Ela é cerceada Nós quando vamos ver A história da ciência A gente vai descobrir Muitas mulheres Que estão por trás Das grandes descobertas Às vezes Descobertas Que foram usurpadas Delas Foram elas Que descobriram Elas que criaram E tudo mais São inúmeros os exemplos Então a gente vê Que a mulher Já foi muito pior Nós estamos Numa situação Melhor Mas a gente tem que ver Que cada um está No lugar certo Aquelas mulheres Que estão naquela condição Por algum motivo É necessário Que elas passem Por aquela experiência Mas isso não impede Da gente De se condenar A atitude dos homens Que submetem Essas mulheres O homem tem o direito De impor limites A liberdade De consciência alheia Não Liberdade de consciência Ninguém tem Tem esse Essa Esse direito Liberdade de consciência Ela Ela vai acontecendo Como nós falamos Já no início Do programa Ela vai acontecendo Na medida em que A gente vai se esclarecendo Na medida em que A gente vai estudando Na medida em que A gente vai assumindo Responsabilidades E aí Essa nossa consciência Liberta Vai nos dando Essa sensação De tranquilidade De felicidade E vamos sendo exemplo Vamos sendo modelo Vamos sendo Aquela referência Para aqueles que Querem escravizar Não o façam E que nós Não tenhamos Essa atitude Também De tentar Chegar Naqueles nossos Desejos Através da força Através desse movimento De violência Mas de paz Porque pela paz Jesus Conseguiu Através da sua Referência De paz E de mensagem De amor Transmitir Que pela violência Não se chega Em bons resultados Para terminar Gisela Até que ponto Devemos respeitar O direito De todos Sermos livres Então dona Nena A gente não existe A plenitude Da liberdade Não existe Porque vivemos Em sociedade E temos que respeitar O direito Do outro E lembrando Que o outro Pode pensar Diferente da gente Agir de forma Diferente Então é assim A convivência Pacífica A maturidade De aceitar O próximo Nós podemos ser livres Juntos Nós não podemos ser livres Sozinhos Essa é a mensagem Que a gente vê De todo o programa Não é? Vida além da vida Chega aos seus fins Até a próxima semana Se Deus quiser